E aí, beleza? Com vocês, velho nobre. Vamos lá então aqui desvendar mais um papiro, beco sem saída. No nome de Sapir-Hass, ao norte do templo de Letópolis, você pode me achar nos campos. Descanso onde a criação do homem leva a água do Nilo à areia do deserto. Beleza? Vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora vocês exatamente onde é, né? Estamos aqui em Letópolis, no nome de Sapir-Hass, aqui ó, Sapir-Hass, beleza? E aqui o nome de Letópolis, beleza? Ao norte de Letópolis, estou nos campos onde a criação do homem... Aqui os campos, tá? É esse ponto exato aqui onde eu estou, beleza? E está aqui o nosso papiro, o tesouro do papiro. Ah, mas por que a criação do homem, velho nobre? Criação do homem é isso aqui, ó. Que leva a água até areias do deserto. Foi onde foi criado, né, os primeiros sistemas de irrigamento e tal, para trazer água do rio... Para os campos secos do deserto, beleza? A gente vai seguindo ali. Vocês podem ver, ó. E vai estar aqui o papiro. Beleza? Tá aí mais um papiro. Papiro resolvido. Uma espada nível 26. Machado Cobra. Lâmina pesada, mano. Vamos dar uma olhadinha nele. Machado Cobra, velho. Cadê ele? Lâminas pesadas. Olha isso. Sangramento em acerto o Creed. Adrenalina em acerto. E envenenamento em acerto. Oh, maravilha. Então é isso aí. Vamos dar uma equipada nele. Olha isso. Envenenamento ao acerto. E ele é um pouquinho rápido, né? Beleza? Ficamos por aqui então com mais um vídeo dessa cena de Creed. Mais um papiro concluído. E até o próximo. Valeu. Tudo de bom. Tchau.